Uma das mais poderosas fábricas chinesas de automóveis está de olho no Brasil, a GAC, Gansu Automobile Company, que andou em 2021 pela Bahia, sondando a possibilidade de comprar a fábrica que a Ford fechou em Kamaçari e namorando também nos estados do Espírito Santo, Alagoas e outros. Ela sozinha produziu no ano passado 2 milhões e 500 mil automóveis, é mais que toda a indústria automobilística brasileira. E ela já está por aqui no Chile, Equador, Bolívia, México e outros países, com duas de suas marcas, GAC e Aion. Ela é parceira e produz na China carros para a Honda e para a Toyota. E para o Brasil ela pensa em importar e produzir SUVs elétricos e híbridos.